Quais são os dois principais tipos celulares? São os tipos celulares procarionte e o tipo celular eucarionte. Qual é a principal diferença entre eles, gente? A presença de núcleo, tá? As células procariontes apresentam um núcleo, uma membrana envolvendo o material genético. E, opa, as eucariontes. Já as procariontes não apresentam essa membrana que individualiza o material genético em um compartimento. Esse material genético, ele fica disperso no citoplasma, tá? Essa é a principal característica. Mas existem outras características, como, por exemplo, a presença de organelas membranosas. As células procariontes não apresentam membranas internas, tá? Não apresentam organelas membranosas, enquanto as células eucariontes as apresentam. Apresentam mitocôndrias, cloroplastos, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos e além do núcleo. E aí, gente, isso tudo vai fazendo com que a célula vá adquirindo maiores tamanhos. Então, também, quando a gente compara uma célula procarionte com uma célula eucarionte, a gente vê alteração tanto de complexidade estrutural, complexidade de funcionamento, quanto de tamanho, volume celular, tá? Essas são características boas de vocês lembrarem. E aí, eu coloquei aqui, exemplo pra vocês, aí uma carinha dessas células pra vocês. Primeiramente, aqui, a célula, uma célula procarionte, que está presente em que organismos, gente? Estão presentes nas bactérias. Bom, a gente vê essa estrutura aqui, essa é uma bactéria que apresenta flagelos pra sua locomoção, apresentam uma parede celular, deixa eu pegar aqui o laser, parede celular. Apresentam aqui membrana plasmática logo abaixo dessa parede celular. Temos um citoplasma, onde está presente o material genético, né? Além de ribossomos que permitem a síntese proteica. A função de ribossomos, gente, é síntese de proteínas. Então, essa é a estrutura de uma célula procarionte. E aí, olha aqui, só atenção a um fato. O material genético, então, ele não está envolto por uma membrana nuclear. Ele está disperso no citoplasma. Mas ele está presente de qualquer jeito nesse citoplasma? Não, gente. Existe meio que uma região que acomoda, entre aspas, esse material genético, esse DNA. Não tem nada envolvendo, delimitando ele, não. Mas é uma região em que esse material genético fica presente. Essa região chama-se nucleóide. Tudo bem? Bom, essa daqui já é a estrutura básica de uma célula eucarionte do tipo animal. Quais são organismos que apresentam células eucariontes? Animais, vegetais, fungos e protoquitistas, que são protozoários e algas. A gente vê aqui a grande complexidade dessas células, né? Além de apresentarem aqui o núcleo, onde está presente o material genético, existem tantas outras estruturas nesse citoplasma. Retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, os ribossomos, centríolos. Centríolos são característicos de células animais. Olha aqui as mitocôndrias, complexo de Golgi, lisossomos. E mostrando aqui, ó, eventos de liberação de vesículas, né? De clasmoocitose, de exocitose. Bom, então existem estruturas que estão presentes em ambos os tipos celulares básicos. E estruturas que estão presentes apenas em um tipo celular. Por isso tem essa tabela aqui, resumo pra vocês. Olha aqui. Então, características de cada tipo celular. Uma célula procarionte apresenta membrana plasmática, ribossomos, material genético disperso no citoplasma e parede celular ao redor da membrana. Já uma célula eucarionte, ela também apresenta membrana plasmática. Ela apresenta núcleo, onde está presente o material genético, ribossomos, organelas membranosas, citoesqueleto, tá? Que são aqueles filamentos proteicos que têm muitas funções aí pra essas células eucariontes, além de sustentação. E elas podem ou não apresentar parede celular. As células animais, como a gente tá vendo aqui, ela apresenta aqui a membrana plasmática e não existe uma parede celular ao redor dela, tá? Nunca. Animais não apresentam parede celular. Entretanto, células vegetais têm parede celular. Células de fungos têm parede celular, tá? E essa parede celular é composta por carboidratos. Então, existe uma estrutura de carboidratos ao redor dessa membrana plasmática nesses tipos celulares. Algas também apresentam parede celular. Protozoários não apresentam parede celular. Protozoários não apresentam parede celular.